E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui pra trazer uma notícia muito boa e uma notícia que vocês estão me perguntando muito. Eu notei aí que nos últimos dias muita gente tá me parando na rua pra fazer essa pergunta, muita gente tá me mandando mensagem, muita gente tá comentando aqui nos vídeos, que é a respeito do que que aconteceu com o meu vizinho. Mano, vocês lembram aí que eu tive um grande problema aqui na frente de casa com o meu vizinho? Ele, tipo assim, ele foi muito ignorante comigo e ele reclamou do barulho da minha mini-moto. No outro dia que ele me falou, começou o barulho de moto na rua. Tá, você não se pariu? A moto com escapamento parecia um grilo, um grilo, rapaz. Aquele barulheira, quando eu fui ver um sujeito adulto, um barbado desse, em cima do, em cima do negocinho, parece aqueles brinquedos bandeirantes que eu conhecia, de mini-crack, parecia um mini-crack em cima da moto. Mini-crack? Um mini-crack em cima da moto, andando aqui pra cima e pra baixo, fazendo pista de Hot Wheels de novo aqui na rua, rapaz, com uma motinha de criança lá, sei lá que aquele troço. E muita gente tá curioso pra saber o que mais que aconteceu aqui, porque a última vez que ele veio em casa, tava aqui a morena e a prima dela, e, mano, rolou um brigueiro ali no portão, tá ligado? Rolou um brigueiro. Nossa, ele vai arrumar um namorado. Arrumar um namorado, arrumar um namorado. É, vai ficar bravo agora? Vai ficar bravo. Vem aqui, que bravo. Vai ficar aí, agora vem aqui bravo. E vai ficar bravinho? Ele vai ficar bravinho. Pipi, 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 tá ficando bravinho, tá ficando bravinho. Ai, que medo dele, gente. Que jeito dele. Né não, Jack? Fala aí. O povo tá curioso pra saber, né, Jack? Nesse vídeo aqui, eu vou contar o que aconteceu aí com o vizinho. Lembrando aí, gente, pra quem não tem o boné do canal ainda, ou a blusa, ou a camiseta, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando as roupas do canal pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, mano, corre lá no meu site, loja021.com.br, garante aí, ó, seu kit louco da cabeça, beleza? Vamos pegar aqui a motoca. Vamos dar uma ligadinha nela, né, mano, antes da gente sair. Esse painel dela é muito bonito, né? Fala a verdade, mano, é muito bonito. Vamos dar uma ligadinha pra ela dar uma esquentada, né? Deixar ela dar uma esquentadinha aqui, ó, a CB milzeira. Não é não, cachorro? Deixa ele esquentar, né, moleque? Pra nós sair quente. E bora acelerar e deixa o like. Deixa o like que ajuda a gente demais. Essa aceleradinha aqui, ó, pelo like, hein? Deixou o like? Vou acelerar mais um pouco. Aí, ó, pelo like. Bom, partiu acelerar aqui a nossa nova moto, a nossa CB mil. Muita gente tá curioso, né? Eu vou até mudar o caminho hoje pra não acontecer de... Vai que eu encontro ele na meio da rua aí, vai dar confusão, né? Mas, galera, o que que aconteceu foi o seguinte. Vocês lembram que a primeira reclamação aí do vizinho foi a respeito da Minimoto, né, mano? Foi a respeito da Minimoto e ele veio pra se queixar do barulho que a Minimoto faz. Porque a Minimoto é um motor tipo o de motosserra, né? E o motor dela é tipo o barulho de motosserra. Então, um barulho um pouco meio irritantezinho assim, sabe? Tipo um barulho meio cortador de grama, um negócio meio tipo assim. Então, foi a primeira coisa aí que ele veio acabar reclamando aí de mim, né? Depois ele veio, reclamou do que eu faço, da forma que eu faço, da moto, né? E fez até piada falando que eu fazia manicure, né? Porque vinha menina em casa e que eu fazia manicure. Ó, pra você ver as ideias do cara, mano. O cara tipo, escaradão, né, mano? Só que o que aconteceu foi o seguinte. No último vídeo que ele apareceu aqui, que eu gravei pra vocês, Ele veio, mano, e quebrou o pau ali no portão com nós, né? Inclusive, tava a Valéria em casa com a prima dela. E elas presenciaram tudo, mano. As duas meninas ficou em choque, né? Ficaram em choque porque elas não esperavam que ia acontecer isso, sabe? De estar em casa. E do nada, o vizinhão chegar e começar a brigar com todo mundo, sabe? Por essa aí, elas não esperavam. E, mano, o clima ficou tenso naquele vídeo ali. Ficou tenso porque a Valéria tava quase perdendo a cabeça, já brigando com o cara. E ele também bem arrogante assim, bem que já perdeu a cabeça mesmo. Foi um clima bem tenso, mano. E o que aconteceu aí foi que na última semana a Minimoto, ela estragou, tá ligado? A Minimoto estragou. E não foi só uma, a outra já tava zoada. A outra também tava zoada, tá ligado? Estragou a prata, a prata quebrou um ferro do motor. O que que o tiozinho tá fazendo? Seta não existe. Agora ligou a seta, né? E a outra, mano, não parou de ligar a nova, tá ligado? A nova parou de ligar. Agora eu não sei se eu mando arrumar essa Minimoto nova ou se eu vou atrás do cara que me vendeu também e peço pra ele arrumar, né, mano? Porque ele me vendeu e falou que era novinha, né? Vocês lembram aí que eu fui comprar e ela tava até difícil pra ligar? Então, falaram que era nova. E, mano, deu problema, velho. Deu problema. Ah, Mike, mas você estraga tudo, mano. Eu não estraguei a Minimoto, velho. Não estraguei, tá ligado? A pratinha, ela pode até ter não aguentado o pancadão. Porque nós andamos em dois nela. Eu e a menina lá. Mas, mano, não estraguei a Minimoto, tá ligado? O negócio, mano, começou a dar mi do nada, velho. Ela tava vazando gasolina. Eu não sei não, mano. Esse cara aí que eu comprei a Minimoto, se ele não me trollou, tá ligado? Se ele não me trollou, não me vendeu aí a Minimoto estragada. Sério, eu tô começando a pensar seriamente na possibilidade que ele me vendeu a Minimoto estragada. Porque, mano, ela tá zoada, velho. Não tá ligando, tá ligado? Ela tava vazando gasolina quando eu peguei ela. E a pratinha nunca deu esses B.O., tá ligado? A pratinha nunca vazou gasolina. A pratinha sempre ligou fácil. A pratinha, nós já pulamos com ela até dentro da piscina. Depois foi só abrir o motor dela, desmontar de novo e pronto, que tava funcionando, entendeu? Então, eu tô achando que, sei lá, mano. E depois que a Minimoto estragou, o vizinho nunca mais veio encher o saco, tá ligado? Eu, às vezes, ligo a moto, mas dentro de casa, eu acho que dentro de casa, acaba não indo barulho pra fora. Eu acho que o barulho que acaba dando mais confusão aí com ele é o barulho da moto ligando na garagem, de acelerando o carro também na garagem, né? A Minimoto ali, eu tava andando na rua com ela, nos tempos aí que ele veio brigar comigo, né? Porque a gente acabou de pegar ela e eu falei, ah, mano, ela tava parada, sabe? A pratinha. Eu fui dar uns rolês, fiz o vídeo do drive-thru e tal. E quando eu peguei a nova, mano, eu fiquei andando na rua de casa com ela mesmo, velho. Eu confesso pra vocês, eu fiquei, mano. Fiquei indo pra lá e pra cá, tá ligado? Acelerando. E foi aí que ele pegou e veio, né? Dar um bote. Mas agora, mano, a princípio ele deu uma sumida, tá ligado? Ah, Mike, o que que aconteceu? Aconteceu que ele... Ele deu uma sumida, mas, né, cês sabem o jeito que é, né? Tipo, não adianta falar que... Que acabou, que o cara tá tranquilo. Que não tá, mano. Que da última vez que ele veio conversar, que a gente tentou apaziguar tudo, deixar as coisas o mais calmo possível. E ele não quis nem saber das ideias, mano. Ele foi, tipo, arrogante. Ele brigou com a gente. Então, ali é meio complicado, né, mano? A gente... Ô, Lucas, saiu todo mundo fincado aqui no sinaleiro, mano? Eita, pega! Que brisa, tio! Que brisa! Ó, deixou o like no comentário do vídeo? Então agora cê vai deixar. Cortão, filho. Cortão tem que deixar like, hein, mano? Cortão tem que deixar um like, hein? Opa! Neném ali descendo. É, moleque. É, moleque. Vamos cortando esse bairro aqui, rapaziada. Vamos cortando aqui, num jet por aqui, assim, ó. Ó. Aqui tem uns matos, né, mano? Dá uma sensação de... De natureza. Dá uma sensação de natureza no negócio. Olha! Ô, louco, CB1000! Mano, essa moto é zica, velho. Essa moto aqui, cê não pode desacreditar dela, não. Ela acelerou, a bichinha te deixa pra trás, mano. Ela te derruba, mano. Te derruba, te derruba, tá ligado? Vrau, fio! Vrau, 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 moleque! Vrau, 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 vrau! Cortamos aqui que eu não sei nem onde que eu saí direito. Não sei nem onde que eu saí direito. Por aqui. Aí. Aqui mesmo. Aonde que não é que tá? Aqui, mano. Tá longe do vizinho. Isso que importa, né? Vizinho. Teve umas datas aí que eu tava pensando até em mudar de casa. Eu comentei com vocês e falei, ah, acho que eu vou mudar de casa. Por causa aí do vizinho. Mas, mano, pensando bem, eu acho que não vale a pena se desesperar pra sair da casa por causa disso aí, não. Só pra evitar a confusão, não. Sabe? A casa é alugada. Tem um contrato de aluguel. E se eu sair antes do prazo, eu pago uma multa, mano, que é não sei quantos aluguel lá, tá ligado? E, tipo, não bate, mano, a conta. Não compensa. Não compensa. Tipo, assim, pra sair praticamente tem que pagar os aluguel do ano inteiro, eu acho, na multa. Uma coisa assim que falta, né? Uma coisa assim que falta. Eu sei que, mano, a ideia de mudar de casa meio que ficou meio que cabreira, assim, por causa disso aí, né? Então, vamos aguentar o homem aí, né, mano? Vamos, sei lá. Ainda vai suportando ele. Vai levando aí do jeito que a gente conseguir. Porque a gente também não tá fazendo mal pra ninguém, né, mano? Não tá fazendo mal pra ninguém. Ele que se incomoda apenas, mas fazer o mal, a gente não tá. Então, minha consciência é limpa, né? De consciência, 100% limpa. É ele que procurou fazer o mal. Ele até murchou o pneu do meu carro, né? Inclusive, eu vi um vídeo esses tempos aí, uma foto de um carro em que um vizinho foi lá e jogou uma lata de tinta inteira em cima, né? E deixou um recado, né? Não lembro, não sei se eu vou ter aqui agora essa foto pra mostrar aqui pra vocês. Talvez a gente possa até conseguir. Mas eu achei super chato, mano. Porque eu lembrei do meu vizinho, tá ligado? E aí o cara pegou e jogou uma lata de tinta em cima do carro da pessoa. Simplesmente porque ele tava, sei lá, fazendo uma festinha, um negócio assim. Aí eu te pergunto, né, mano? Pra que fazer isso? Porque o sonho de uma pessoa, muitas vezes, é ter um carro, é ter uma moto. E aí por um momento de diversão, um vizinho invejoso, uma pessoa invejosa. Porque isso aí é uma pessoa invejosa. E destrói o seu carro, mano. O carro que às vezes o cara usa pra trabalhar, pra levar a mãe no médico, mãe de idade, família. Carregar família, né? E fizeram isso com o carro do cara, mano. Coitado, mano. Coitado mesmo. Se o vizinho faz isso comigo, eu acho que eu jogo um balde de tinta na cabeça dele. Sério, eu pinto ele, velho. Eu pinto ele se ele faz isso aí comigo. Porque, mano, coitado do cara, velho. Do carro, mano. Coitado mesmo. Tintona óleo, tá ligado? Tem que pintar o carro inteiro, mano. Praticamente dá PT aí no carro do cara. Porque às vezes mancha vidro também, não sai do vidro. Tem que trocar vidro. Não é só nem pintar a lata. Então pra que fazer isso, né? Coisa de invejoso. Invejoso tem pra todo lado. Porque eu já fitei, já eu de Corvetão. De parar do lado de um estilzão assim. O cara ia chamar o Corvette de bosta, né? Momento que eu não tava gravando. O cara ia falar, essa bosta aí, Baruenta. Essa bosta aí. Aí eu falo, mano. Uma pessoa pra falar isso. Que um negócio desse massa, desse jeito, é uma bosta. É inveja. É inveja. Porque não tem como, tá ligado? O cara sabe que o bagulho não é uma bosta. Ele sabe que não é uma bosta. Sabe que é um bagulho legal, tá ligado? Mas ele vai falar que é uma bosta. Porque invejoso é tenso, né, mano? Invejoso é tenso. Se o vizinho é mais ou menos isso aí. O vizinho foi mais ou menos desse jeito aí, tá ligado? Bom, deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acham. A opinião de vocês aí é muito importante. Deixa aí. Vocês acham que deve ficar assim mesmo? Ou então, que a gente, sei lá, deveria ir atrás do vizinho pra, de repente, descobrir mais alguma coisa a respeito dele. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar de olho, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho